Realizado na última semana o sexto simpósio de informática do Instituto Federal do Norte de Minas, Campo Januária. O objetivo do evento foi promover a discussão em torno de temas relevantes da área da tecnologia da informação, como as novas tendências, ferramentas, empreendedorismo e o mercado de trabalho. De muita valia o simpósio, uma vez que nós temos hoje sete campos.